Oi pessoal, aqui é a Laís do canal Entre Histórias e hoje é dia de abrir pacotinho por aqui Eu sei que vocês adoram o unboxing, então sim, eu esperei pra abrir com vocês esse pacotinho que chegou aqui em casa Eu mais ou menos já sei o que é, mas, né, tem aquele mistério pra gente abrir junto o pacote Mas antes de mostrar pra vocês o que chegou aqui em casa, quem é novo aqui no canal já se inscreve Vem fazer parte dessa família, eu tenho certeza que você vai se encontrar por aqui Já deixa o seu joinha também, se você já é inscrito, não esquece, né, deixar aquele joinha Compartilha o vídeo com seus amigos que são fãs de leitura e desse universo pop Porque a gente vai encontrar muito conteúdo bacana por aqui, então eu espero por vocês, hein Lembrando que nós estamos querendo bater a meta de 10 mil inscritos ainda esse ano Falta pouquinho, então eu conto com vocês pra gente bater essa meta Compartilhem esses vídeos, compartilhem o canal com os amigos, com a família, com os professores, com todo mundo Pra fazer o canal Entre Histórias bater 10 mil inscritos nesse ano E agora, sem mais delongas, não é mesmo? Vamos abrir este pacotinho Antes de tudo, vamos dizer de quem esse pacotinho? Eu recebi esse pacote da Editora Trama Eu entrei em contato com eles porque eu tava muito, muito, muito afim de ler um dos livros E daí vendo, né, todo o catálogo deles, gente, só tem coisa incrível Na verdade, eu comecei a ficar afim de um livro e terminei afim de todo o catálogo deles Porque tá simplesmente incrível E eles me enviaram esse livro e disseram que ia me enviar mais um Então, assim, vamos lá, sem mistérios, né? Vamos abrir o pacotinho Gente, vem bem embalado mesmo Vamos começar, então, mostrando aquele livro que eu tô muito, muito, muito ansiosa pra ler Que eu entrei em contato com eles por causa deste livro Que é A Cor da Pele, do John Becker Esse livro, gente do céu Eu tô numa ansiedade pra ver, pra ler ele Eu já tinha visto na livraria, no site Eu tava namorando desse livro há muito tempo Porque ele me parece ser uma história simplesmente incrível É o tipo de livro que eu bati o olho e me conquistou, sabe? Sabe aquele livro que você bate o olho e sabe que vai gostar? Então, assim, eu tô com ansiedade, com a expectativa pra esse livro lá em cima Eu vou ler pra vocês aqui a sinopse dele Filho de mãe branca e pai negro Bob Saraceno é um rapaz que se reconheceu como branco a vida inteira Criado pelo avô materno racista Ele decidiu esconder sua origem de todos Até mesmo do melhor amigo de infância, Aaron Que acaba de sair da prisão recém radicalizado como supremacista branco Na noite em que os dois se encontram Bob testemunha uma violenta agressão de Aaron a um jovem negro E ali entende que deve não apenas manter a sua identidade em segredo Mas também esconder da polícia seu envolvimento involuntário no crime Porém, Bob tende a enfrentar os próprios demônios Quando o pai entra em sua vida depois de mais de 20 anos Forçando uma colisão entre passado e presente É então que passa a questionar se a medida da própria existência Está inequivocadamente atrelada à cor da sua pele Cara, tô muito ansioso pra ler esse livro Ele foi indicado ao Edgar Awards como o melhor romance de estreia E tem vários comentários aqui super positivos Então, sim, gente Eu quero muito, muito, muito ler esse livro E a edição tá maravilhosa, por sinal Olha isso Eu não conhecia a editora da trama Aí eu li O Último Sorriso na Cidade Partida, que é deles E daí me encantei, me apaixonei por esse livro aqui E necessitava ler ele Então, assim, é lógico que eu vou ler ele muito em breve E vai ter resenha pra vocês E daí eles me mandaram um outro livro Que é o mais novo lançamento deles E cara, olha essa capa Gente do céu Só não é uma das capas... os dois, né? Com capas lindíssimas Uma das capas mais bonitas que eu já vi Ex-mulher De Tess Stimson As duas o amaram, mas qual delas o matou? Meu Deus do céu Ex-mulher é muito mais arrepiante que garota exemplar E com muito mais plot twists que a garota no trem Jenny Green que fala isso Gente do céu, eu tô querendo esse livro pra ontem, né? Esses dois livros vieram pra furar minha tibiar com certeza Deixa eu ler aqui pra vocês a sinopse também Porque esse eu realmente não sei muito Quatro anos após ter sido deixada Louise teve de suportar o fato De que seu ex-marido, Andrew Criou uma nova família A outra agora é a sua esposa Mas Louise não está pronta Para deixar Cass viver a vida que já foi dela Muito menos para abrir mão do homem que ainda ama Louise começa a investigar o passado de Cass Mas a intenção de manter a civilidade Que havia entre as duas não se sustenta Tentando atingir uma a outra Elas descobrem mais sobre o homem Com quem se casaram Quando o Andrew é brutalmente assassinado Durante uma festa de família As duas mulheres são encontradas diante do corpo Uma das esposas pode ser a culpada Mas qual? Caraca! Caraca! Só isso eu tenho prazer sobre esse livro Cara! Eu necessito! Esses dois vão furar minha tibiar Certeza que esses dois vão furar minha tibiar Caraca! Fiquei muito afim de começar esse livro Tipo, agora, sabe? Gente, espero muito que vocês tenham curtido esse unboxing Eu fiz porque eu sei que vocês curtem o unboxing Então pensei, não, vou abrir esse pacotinho junto com a galera Eu simplesmente amei É um livro que eu estava muito afim E outro que eu acabei de ficar muito afim Que é o mais novo lançamento da trama Muito obrigada, editora, por ter me enviado o livro Os livros Eu fiquei muito, muito feliz De verdade Eu vou deixar o site da editora As redes sociais da editora aqui embaixo Porque, sério Eles estão com um trabalho sensacional Eles chegaram chegando Um trabalho mais maravilhoso que o outro Um livro mais incrível que o outro E as edições estão lindíssimas Como eu falei pra vocês Eu já li O Último Sorriso na Cidade Partida Que é muito bacana É uma fantasia Bem diferente de tudo que eu já li Então, assim Tô encantada com eles E fiquei muito, muito feliz Com os 10 livros Tem as redes sociais aqui embaixo Pra gente ficar mais próximo também Não é só aqui no YouTube não, hein? Lá no Instagram principalmente A gente tá sempre papiando Então eu espero por vocês E de novo Não se inscreveu ainda? Se inscreve Não deu joinha ainda? Já deu joinha E lembra de compartilhar o vídeo Com seus amigos Com sua família Com o pessoal do emprego Da faculdade Da escola Bora bater 10 mil inscritos Aqui no canal Antes do final do ano Eu conto com vocês Um beijão a todos Até o próximo vídeo Um beijão a todos Um beijão a todos Um beijão a todos